Boa tarde, Grazi. Tudo bem? Boa tarde. Então, quanto tempo passa que tu tá na banheira? Mais ou menos, tu acha? Eu acho que passou o tempo, eu não sei, né? Eu não olhei as horas, mas eu acho que eu tô em 5 minutos. Eu sempre gosto de perguntar o antes e o depois. Sim. Pra fazer uma comparação, né? De um modo geral, assim, né? Vamos falar de tudo que tu pode fazer um paralelo agora, né? Como é que tu tava antes e o que é que tu tá agora? O que é que tu tá sentindo? Assim, eu tô sentindo, eu tô sentindo, assim, mais leveza, né? E mais conectada com o meu propósito, comigo mesmo. E agora é como se eu tivesse... Esse momento, pra mim, porque eu acho que vai variar de acordo com as pessoas, né? Pra mim é como se tivesse um batismo, como se tivesse me batizando. Que lindo isso. Sim, é isso que eu tô sentindo. É como se eu tivesse me batizando outra vez. Igual quando eu fui criança, que me batizaram e eu não me lembro. Mas agora eu tô fazendo o meu batismo. Eu mesmo. E assim, e você, que o universo proporcionou essa oportunidade de a gente poder tá fazendo isso. Então, assim, o sentimento que eu tenho é de gratidão. Muita gratidão. E também, agora eu tenho mais certeza da sincronicidade da vida. Porque eu estou aqui agora com você. Você se dedicou à sua vida, aos seus sonhos. Olha aqui, isso aqui é um sonho seu. Você tá... E eu tô... E eu tô... Eu tô participando dos seus sonhos. É verdade. Você estudou, você... Muita gente já deve ter falado, ah, você é doido. Já deve ter sido de tudo, né? Já deve ter sido de tudo. Não sei. Não, e você não se preocupa com isso, lógico. Mas, assim, mas o que você faz é importante, não só pra você e pras outras pessoas. O que você tá fazendo hoje nessa... Nessa vida. E eu sinto um sentimento de gratidão por isso, né? Por esse trabalho que você fez aqui. Por essa... Na verdade, é uma ajuda que você tá fazendo também. Você tá se doando, né? Não tem dinheiro que pague isso. O seu trabalho. O seu amor. Porque eu vi você trazer na minha... Com amor, eu tô emocionada. Eu fico feliz e entende. Sim. Então, eu tô querendo que o bem-estar, né? Que a terapia faça o melhor que é possível ser feito nesse momento, né? Dentro dessas condições que nós temos pra dar. Então, assim, o seu cuidado, o seu amor. E é isso que eu falo. O sentimento de gratidão. E eu me sinto mais conectada com a divindade. Agora, tipo assim, é uma... Agora, Grazi, você passou pelo pior. Agora, se entrega e confia. É lógico. Antes, eu me entregava, me confiava. Mas eu tentava controlar mais as coisas. Agora, eu tenho que estar mais leve. Então, tu recebeu, digamos assim, uma confirmação de um... Eu tô interpretando as tuas palavras, né? Uma confirmação de uma coisa que tu já sabia, na verdade, né? Só que agora é uma certeza. É, e eu acho que eu vim aqui, porque eu resolvi fingir de uma hora. Eu vim aqui pra isso. Porque eu tava pedindo isso pro universo. Tava pedindo a confirmação. Uma confirmação de que, será que o que eu estava fazendo, o trabalho que eu fiz, porque foi um trabalho que eu tô fazendo já tem... Desde o ano passado, né? Que eu venho nessa busca, né? De liberar essas coisas, essas coisas, essas vivências que eu tive. Será que eu estou no caminho certo? Sim, eu estou no caminho certo. Agora, eu me sinto como abraçada. Porque, através de você... Aí, você tá me dando uma resposta também, Grazi. A espiritualidade trabalha com as pessoas. Então, através das pessoas. E você tá sendo um instrumento da espiritualidade pra confirmar esse momento na minha vida. Agora, vai ser mais leve. Não vai ser tão pesado como era antes. Porque foi muito peso. Foi muito... Eu tive que passar por aquilo. Foi necessário. Eu tive que ser forte. Eu aprendi muito com aquilo. Mas, agora... Nem tudo. Tudo transforma. Porque teve alguns momentos. À medida que eu pensava assim... Gente, isso não vai passar. É sempre uma coisa ou outra. Mas, agora, eu sinto que é diferente. Eu tive que passar por aquilo. E daqui pra frente... Vai ser diferente. Vai ser mais leve. Tu lembra de alguma sensação quando tu tomou o plasma líquido a primeira vez? O plasma líquido? É, que tu tomou um pouquinho. Eu senti a energia muito forte. Eu até comentei, né? Com você e com o Felipe. Quando tu pegou a garrafa... Eu peguei a garrafa. Na hora que eu sacudi a garrafa, eu senti a energia aqui nos pelinhos. Assim, chega... Levantou. Levantou. Sim, eu senti muito forte a energia. Era uma... Eu tive uns... 300 ml de água, mais ou menos. Não estava cheia a garrafa, né? Não, não estava cheia. E eu botei uma bicadinha, assim, de gãs ali. Foi. E aí, quem sacudiu foi tu, né? Aham. Mas na hora que eu sacudi, eu senti, né? Eu senti... Eu senti a energia. Aí, aqui, fazendo a meditação, na hora que eu estava fazendo a meditação, porque eu sempre, quando eu faço as meditações, a gente... Eu vejo figuras dimensionais. Aham. E eu comecei a ver, né? Tem um nome, eu esqueci o nome, que a gente vê como o universo está todo conectado. E eu vi o símbolo do infinito. Bem... Definido. Bem definido. Que cor que era o símbolo? Era branco o símbolo. Branco? Sim. E na volta dele era o quê? Escuro, preto, azul? Era escuro e ele era branco. Ele vibrava? Ele pousava? Ele estava brilhante, assim. Brilhante. Tinha um brilho? Sim. Uma luz brilhante. Brilhante, mas era branco. E na hora que, assim, eu vi as cores, né? Eu vi as cores, porque a gente... Eu sinto os chakras na hora que eles estão... Eu senti todas as cores. A cor que ficou mais... Mas... Como é que eu falo? A cor que ficou mais... Mais evidente foi um rosa rubi. A cor do amor incondicional. Um rosa rubi. Um rosa rubi. E onde é que tu viu essa cor? Como é que ela se apresentou pra ti? No sentido assim, tu viu ali em algum ponto específico? Não. Ou tu só viu a cor? É tipo uma tela. Na hora que eu me conecto, eu peço a divindade conexão, né? Na hora que eu fecho o olho, que eu entro em conexão, porque tudo tá... É a gente, o universo, a gente tá tudo conectado. Aí, na hora que eu peço essa conexão, eu me sinto... Eu tô conectada com o cosmos, com tudo. E aí, assim... E na hora que eu... Aí fica tipo uma tela, sabe? Primeiro eu vi a conexão com o universo, né? Que é bem evidente, que parece uma teia, assim, tudo sincronizado. Parece uma abacaxi. É tipo mais ou menos aquilo. Tu viu isso agora? Sim. Mas tu já via isso antes? Via. Mas isso aí é quando, por exemplo, quando eu estou em estado meditativo, quando eu sinto a energia. Quando eu sinto a energia. E quando tu viu esse símbolo que foi o símbolo do infinito? Agora o símbolo do infinito, não. Eu vi agora, né? Porque eu tenho uma conexão com o infinito, né? Que é uma... Que surgiu justamente nessa fase agora do Gans. Nesse período do Gans surgiu o símbolo do infinito pra mim. E eu, na verdade, eu desenho o infinito, né? De diversas formas. E... É tudo que é lado. E... Então ele tem... O símbolo do infinito, ele tem um poder muito grande. Muito grande. A nossa conexão com o infinito, né? Porque o infinito é tudo, né? É uma coisa, assim, incrível, né? Então foi isso que eu senti agora. Tipo, Grazi, você e eu. Não tenha medo. Pra que isso? Solta, libera. Estamos, estamos. Pra que isso? Libera, libera. Pra que... Com medo. Solta. Isso aí já passou. Isso aí você já viveu. Já passou. Aí esse medo fica aqui também, né? É bem aqui embaixo, no cópice. Esse medo, essa tensão. Esse medo de... Ai, será que eu vou ter o dinheiro pra fazer essa coisa? Será que... É isso, aquele medo, sabe? Aquele sentimento de escassez que ficou, igual eu comentei com você, desde aquela impressão do útero da minha mãe, porque a família teve uma situação difícil. Isso aí vem dos meus antepassados, que a minha ancestralidade vem dos índios, imagina, imagina, de escravo, que viveu todo aquele sofrimento, eu carrego isso no meu DNA. Sim. Então, assim, eu tenho... Eu estou fazendo isso agora, não só por mim, eu estou fazendo isso por todos, a minha ancestralidade. Eles estão... Eu sei, porque eles estão felizes comigo, tudo que eu estou fazendo agora, eu tenho certeza. Porque muita coisa que eles, naquela época, eles não tiveram condição de fazer, e hoje eu estou tendo, eu estou aproveitando isso. E o infinito, então, ele... Tu consegue manifestar o infinito agora? Tu consegue fazer alguma coisa com essa imagem? Tipo, por exemplo, alguma... Eu estou te... Vamos ver, deixa eu achar a palavra... Eu estou te instigando. Sim. Tá, porque o infinito, ele traz uma mensagem, além da mensagem, digamos assim, talvez mais óbvia para ti, né, que é o que tu passou agora e tal, o que tu sentiu, ele também traz uma mensagem oculta, uma mensagem que é para te fazer uma coisa. Tu sentiu isso ou não? Para me fazer uma coisa? É, contigo. É tu e o infinito. Tu e... Por exemplo, tu estava aqui agora, que eu não vou conseguir mostrar na gravação, mas tu estava... Tu levantou as mãos para cima e começou a fazer gestos, né, isso, aparentemente, assim, pelo pouco que eu conheço de ti, é uma coisa natural para ti, né, para dançar, vou cantar, não sei, mas agora, esse gestual que tu fez, agora que eu vi tu fazer, e que representa o infinito, porque tu desenhou o oito, da tu, do teu jeito. Tu desenhou ele aqui, tu criou ele aqui, tu ancorou o oito aqui. Tu percebeu alguma coisa diferente nisso? Sim, é, o que eu percebi de diferente é que agora é igual você falou, você falou o que eu, tipo assim, a resposta do que você falou, você mesmo perguntou, mas a resposta é o que você falou. É tipo, agora eu tenho certeza da minha conexão, do que eu sou, então vamos ancorar isso e não esqueça isso. Daqui para frente, agora você já sabe quem você é. Tá, então eu queria te dizer uma coisa, tá, esse gestual que tu fez agora aqui, ele é teu, é uma coisa tua. Eu sugiro que tu não mostre isso para ninguém, tá, eu não sei se tu já fazia isso ou não. Algumas vezes que eu tomei, eu fiz sem ver, agora que eu estou lembrando, algumas vezes, as vezes que eu consagrei a waspa, quando eu começo a dançar, eu começo a fazer isso. Pronto, então assim, quando tu for fazer uma meditação, começa a usar isso e começa a brincar com isso, com o símbolo, sendo mais específico, com o símbolo infinito. Porque eu gosto, na hora que eu estou dançando, eu começo a fazer isso, eu não vejo, eu faço. Sim, isso é uma espiral, uma espiral, né? Que bom. Então tá, a gente vai conversar mais vezes, muito obrigado pelo depoimento, que bom que tu está aqui, que eu possa estar te mostrando isso aqui, que é o início da pesquisa, isso aqui é recém início ainda. Tem muita coisa para vir aí, tem coisa pronta já, é só questão de materializar. Mas é, eu sei do poder que existe, né, dentro dessa banheira, mas ela vai ficar mais poderosa ainda, com mais poder de cura. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Valeu. E aí E aí